Sobe ele, sobe aqui Chega, pego, pego Vem Vem Olha isso, viu Faz, 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 quer carinho, vai quer carinho Carinho, Chiver Carinho, Chiver, carinho Vai, prenda ele lá, é melhor Prenda Chiver lá um pouquinho, só um pouquinho Seu pai vai com tranquilidade Ai, que belezinha, né Ele não faz barulho para as mães dele virem Entendeu Oi, lá um pouquinho está indo O outro, que legal Lá um pouquinho está indo, que legal Vou ter o mais novinho Achei o último ovinho que abriu Né, moço Cadê o quê? Mamãe, estou aqui, mamãe Eu estou bem aqui, bem Mamãe, estou aqui, mamãe Esse aqui está com menos rabo, não é menos pena, está vendo Olha a outra Tchau Tchau